olá sertanejos do canal sertanejo off bom dessa vez eu vim trazer aqui essa viola é uma rv 151 minha viola primeira viola que eu tive e agora ela quebrou eu não sei por que motivo e eu gostaria de perguntar pra vocês aí que sabem mais às vezes tem algum lutinha que está vendo esse vídeo e como é que eu eu arrumaria essa viola de um jeito certo assim o que eu devo fazer nela pra que ela não quebra de novo porque a primeira vez que aconteceu isso na verdade aconteceu com outra viola minha a do tião também da rosine e eu levei pra arrumar e não adiantou muito então queria saber como é que eu faço aqui para arrumar essa vela de um jeito que fique pra sempre colado aqui o cavalete né e até já tinha elogiado essa viola porque nunca tinha acontecido isso mas agora aconteceu e eu não sei porque sendo que ela ficou aí parada um tempão e não tem ar condicionado não ficava ligado né quando ela quebrou e foi sozinha aí ela ficou desse jeito parada por um por alguns meses né aí nesse suporte e aconteceu essa essa tragédia né com ela então gostaria de perguntar pra vocês se vocês souberem aí me ajudar então comente aí nesse vídeo que eu serei muito grato então obrigado galera e até aí a próximo vídeo não aparecer